o que tal amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal primeira semana do ultra bônus está acabando nesta sexta-feira dia 7 de agosto às 13 horas horário do pacífico lo que seria aqui no brasil por causa do fuso horário cinco horas da tarde olha só horário brasília vai acabar a primeira semana do ultra bônus que é a semana do dragão tinha muita expectativa mas vocês já sabem que aconteceu difícil difícil esse deno se você conseguiu deno shiny eita sinta-se afortunado porque a verdade esteve e continua sendo muito muito difícil assim que acabar a primeira semana do ultra bônus imediatamente vai começar o que vai ser a segunda semana do ultra bônus vai ser a semana do enigma olha só e ela vai até a próxima sexta-feira dia 14 de agosto igualmente 13 horas horário do pacífico o que seria aqui em hora brasileira por causa do fuso horário cinco horas da tarde olha só e que vamos vamos ter durante este evento olha só galera na salvagem salvagem vamos ter estádio vamos ter jiglepuff vamos ter crepe fire lunatone sol rock em mando que luna tony sol rock e já tivemos vários eventos com ele então na minha opinião poderia ter sido outro regional mas tudo bem tudo bem vamos ter vamos ter também baltoy bronzor e vamos ter a estreia de alien olha só interessante pokémon porque mon tipo psíquico ele tem a evolução beguin olha não sei se assim se pronunciará mas tudo bem o estatus básico dele são 221 em ataque 163 em defensa e 181 em estamina ele chega a um cp máximo de 2753 olha só muito perto do 2500 será que é interessante para o pvp olha só tem uns ataques rápidos confusão e abismar olha e carregados tem pulso sombrio deslite de pedra e psíquico então sei não mas eu acho que vale a pena testar esse pokémon ao que não tem muita defensa mas você sabe que quando um pokémon tem ataques interessantes eita vale a pena se testar olha só e não só isso galera porque vocês viram que salvagem vamos ter estádio e curiosamente ele é o novo pokémon shiny liberado durante essa semana lembrando que ele tem a evolução em starmin então caso você tenha sorte eita você vai conseguir esse pokémon todo mundo se lembra da primeira temporada do anime olha bacana bacana e nós só isso vamos ter várias hotzões por exemplo que fare lunatón e sol rock e se caso você ainda não tenha eles olha só balto e eu não tenho balto e bronzer olha interessante interessante e igualmente vamos ter pokémon diferenciados no somos de sete quilômetros olha só vamos ter a clefas de novo clefas olha baby que tem sua solson shiny iglebooth que igualmente tem solson shiny lunatón e sol rock eita eu não gostei muito deles mas tudo bem e elgin olha só o novo pokémon mas galera aqui vai uma dica muito importante lembrando o que aconteceu durante esta semana com deino que estava extremadamente difícil senão mais eu não recomendaria gastar muitas incubadoras se você quer esses dois pokémon shiny é melhor você esperar uns dias para ver que é tão fácil eles estão vendo porque se de novo fica do mesmo jeito que a naiante está fazendo ultimamente eita você vai gastar muitas muitas incubadoras e e possivelmente não vai conseguir ele chai então tenham cuidado e tenham calma para não gastar a todas as incubadoras outra coisa interessante é que na regis level 1 vamos ter 1 olha só por primeira vez eles estão na regis vamos ter as palavras um l-t-e-g-a que vocês sabem que significam ultra então olha só não vão estar na sua versão shiny hoje em dia os únicos 1 que tem a versão shiny ea letra g ea letra o então se você encontrar ele salvaje pode brilhar mas vocês sabem que eles são muito mas muito raros olha e não para por aqui porque olha só galera temos um pokémon na rede level 5 voltando mais uma vez acho que a terceira vez que ele fica na reis estou falando de deopsis olha só e não é só isso porque esta vez ele está vindo com sua versão shiny então eita muito muito bacana lembrando que deopsis é um pokémon mítico e ele não pode ser trocado então se você quiser registrar ele você tem que ir fazer uma rede hoje em dia que temos os convite na rede fica mais fácil ainda a naiante não especificou se vai ser um só de outros e mais no que parece vai ser todos os quatro de outros para quem não sai temos de outros normal ataque defensa e velocidade então parece que os quatro vão estar ao mesmo tempo nas redes caso a naiante se comunique e esclareça que vai ser só um de outros ou ao contrário confirme que vão ser todos fica ligado que aqui no primeiro comentário vou deixar essa informação caso aconteça isso e se não é só esperar até sexta-feira que a gente vai descobrir isso que acontece com de outros e vocês sabem galera lastimosamente não vai servir para nada curiosamente eu tenho de outros ataques 100 por cento de vez mas até hoje não utiliza nada 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 olha só galera e eles independentemente da sua forma eles um pokémon puro psíquico então olha só galera o clima a favor deles evento forte então caso você faça uma rede de de outros normal se no clima vai ser 100 por cento de vez vai ser mil oitocentos cdcp e quando clima favor vento forte vai ser dos mil doiscentos cinquenta e sete já o de outros ataques vai ser se no clima mil quatrocentos setenta e quatro e quando clima mil oitocentos quarenta e dois o de outros defensa se no clima vai ser mil doiscentos noventa e nove de cp 100 por cento de vez e quando clima favor mil seiscentos veinte e quatro e por último o de outros velo cidade 100 por cento de vez sino clima vai ser mil seiscentos quarenta e cinco e quando clima vento forte vai ser dos mil cincuenta e seis eles todos por ser tipo psíquico son fracos a insecto fantasma e sombrio e igualmente olha só então já sabe os melhores pokémon para enfrentar a eles são primeiro que todo temos a darkrai galera da e claro é o melhor pokémon contra eles qualquer versão lembrando que esta lista que eu vou passar aqui vale para qualquer de otis darkrai com os ataques rosnado e bola sombria é a melhor opção porque muito muito bom temos também a chandelure olha chandelure só se você fez um bom guerra no anterior dia da comunidade agora vale a pena você colocar para trabalhar ele com os ataques feitiço e bola sombria é a melhor combinação mas caso você tenha um guerra com vida e bola sombria a diferença no dps vai ser muito muito pequena então qualquer está valendo tanto feitiço ou lambida como ataque rápido vai ser muito bom o importante é ter bola sombria que o melhor ataque tipo fantasma para ginásios e redes temos também ague vale parece um pouquinho muito bom rosnado e jogo sujo lembrando que se você tiver ela também sombrosa eita o bichinho dá muito muito dano e é muito bom para ginásios e redes outro pokémon que também você pode utilizar é giratina giratina com garra sombria e bola sombria outro excelente pokémon e por último para fechar esta lista tiranitar sombroso se você tiver sombroso eita o bichinho o bichinho é muito muito forte hoje em dia o melhor pokémon sombrio do jogo olha só o mundo e lógico mordida e mastigada que vai ser a melhor combinação para ele e daí em frente qualquer pokémon que seja insecto fantasma ou sombrio você vai se dar muito bem o próprio hydrogon caso nesta semana você conseguiu algum deno que era difícil mas se você conseguiu e evoluiu ele hydrogon é também um excelente pokémon mas esses seis pokémon que acabei de falar são os melhores os melhores contra ele e agora galera olha só temos as quatro versões de deotsis vocês sabem que deotsis não está no meta do game nenhum deotsis deles então para você enfrentar tanto a deotsis normal como deotsis velocidade você precisa de umas três pessoas você já pode derrotar ele se você for level 30 não vai ter problema deotsis defensa é mais complicado é um bichinho que só não me fala defensa ele é muito muito resistente você precisa de quatro pessoas olha só quatro pessoas porque esse bichinho aguenta muito você possivelmente esses pokémon vão resistir em batalha mas vocês vão ver que a vida dele não vai ser rápido porque esse bichinho aguenta e muito e deotsis ataque é hoje em dia o único pokémon de rede level 5 que dá para solar se você tiver um time com alguno desses seis pokémon que hoje falei é inclusive tiranitar sim sincero assombroso você consegue solar esse deotsis de ataque olha só e lembrando mais uma vez que todos eles vão ter sua versão shiny então olha só que interessante mas não para por isso porque se falamos em pvp dos quatro só um deotsis serve para pvp estou falando de deotsis defensa olha só um pokémon que você sabe que os pokémon que tem boa defensa sempre serão bons para o pvp então se você deixar esse deotsis defensa com contra atacar desliz de pedra e como segundo ataque vocês escolhem entre impulso psíquico ou relâmpago mas tenha cuidado porque impulso psíquico ele reduz o ataque então tenha muito cuidado e por exemplo no meu caso eu estou utilizando bastante ele hoje em dia na grande liga que é onde ele se dá muito muito bem e como aparece bastante bastante a sumario é por isso que eu estou deixando ele com relâmpago como segundo ataque carregado mas aí já depende de sua estratégia cada um deixa como ele se encaixar melhor nosso time olha só galera ele em geral o pvp coloca ele como top 4 da grande liga eita muita 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 coisa como switch ele sentou 2 que ainda melhora mais e como lidia sentou 3 então com certeza é um excelente pokémon caso você ainda não tenha um para su time olha é sua oportunidade se não conseguir ele shine tudo bem o importante é pelo menos você ter um que com certeza algum dia ele vai botar nas redes e galera quem vai falar eu acho que essa segunda semana vai ser muito melhor que esta primeira semana do dragão que a verdade deixou muito a que desejar não gostei muito e você gostou pegou algum pokémon bom pegou de inochine eita eu acho que na segunda semana a gente vai se dar muito muito melhor galera esse foi o vídeo de hoje já sabe se você gostou deixa um like se você ainda não está inscrito no canal se inscreva ativo sininho da notificações me siga lá no meu instagram e muito obrigado por ter assistido até aqui nos vemos na próxima e fui